Agora, se a gente fizer essa pergunta pro Gabriel Jesus, qual vai ser a resposta? Ah, a confusão tá grande, viu Arthur? Ele tá num romance, da influência digital Rayane Lima. Certo. Essa Rayane Lima, ela mora em Pernambuco e tem 18 anos. Mas eu vou contar um pouquinho do currículo dela, combinado? Combinado. Ela que já foi ex-namorada do deputado estadual Rodrigo Novaes. Certo. Só que quando ela teve esse romance com esse deputado, ele era casado. Eita. Ela tem 18 anos, presta atenção. Ele era casado com a médica Marina Cantarelli, inclusive tem dois filhos. Só que aí, tava tendo esse romance, ficava com o deputado, ficava com o Gabriel Jesus, tal, tal. Sabe o que o deputado fez? O que ele fez? Separou da esposa pra assumir o relacionamento. E sabe o que foi que a Rayane fez? O quê? Assumiu o Gabriel Jesus. Eita! Aham. Caramba. Foi visto essa semana de mãos dadas, pegando o jatinho do Gabriel Jesus, os dois juntinhos, pra ir pro Rio de Janeiro. Certo. E o Gabriel Jesus tava lá em Serra Talhada, visitando ela. Acabou indo no Aras lá, vendo uns cavalos que valem assim uma bagatelazinha de mais de cem mil reais, aquela coisa toda, romance total. Então o deputado foi lá, namorou com ela, separou da esposa pra ficar com a Rayane, e a Rayane fez o quê? Deu o golpe. Caramba. Assumiu o Gabriel Jesus, gente. Como é que é o nome do deputado? Deputado Rodrigo Novaes. Quer dizer que com o Rodrigo, ela não vai. Ela não vai. E detalhe, se com 18 anos ela já fez tudo isso, tem muito show pela frente, não tem? Tem. A estrada é longa ainda. É isso. Temos imagens dessa partida. Tem imagens? Vamos ver. Ó o Gabriel Jesus, ó. Chugou! É gol! É gol! Ai, ai, ai. Qualquer momento, mais informações dos famosos. Com certeza. Tô de olho. Vamos de música? Bora. Gustavo Lima Espetinho. Participa aí. Manda o seu recado, o seu alô. Aquilo que tá sempre esperando por você. Comigo era só muvuca. Comigo era só muvuca.